MÚSICA Continuem! Estamos quase na terra das sombras! Esse cheiro... o que é isso? Nossa! A floresta toda tá vindo! Vamos olhar! Boa leitura, BD! Boa leitura, BD! Atira no alvo! Sim! Descobriu o quê? Tô pronto pra isso! Para de fugir e luta! Você vai morrer aqui! Me dá mais! Finalmente! Corre! Você não... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pode me ajudar aqui? Vamos lá! 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 Não! Vamos lá. 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 Puts! Ah, vamos! Vem! Puxa! Que coisa! Ah, não vou pegar! Não vou pegar! Vou pegar! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.